Sofra 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 Grito 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 Reescrever 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 Jarro 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 Valioso 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 Arma 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 Ebalha 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 Relativo 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 Frequência 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 Piloto 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 Sofra Sofra Grito Grito Reescrever Reescrever Jarro Jarro Valioso Valioso Arma Arma Abelha Abelha Relativo 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 Frequência Frequência Piloto 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 Realmente 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 Compartilhar 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 Massa 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 Posso 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 Bif 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 Preço 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 Helicóptero 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 Geneticamente 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 Charme 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 Corrida 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 Realmente Realmente Compartilhar Compartilhar Massa Massa Posso Posso Bif Bif Preço Preço Helicóptero Helicóptero Geneticamente Geneticamente Charme Charme Corrida 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 Pulgas 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 Quer 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 D D D D D D Poluit 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 Ferro 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 Membro 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 Cidadão 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 Amgrontas 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 Pertes 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 Favorito 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 Polegar Polegar Quer Quer D D Poluir Poluir Ferro Ferro Membro Membro Cidadão Cidadão Amgrontar 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 Pertes 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 Favorito 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 Enigma 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 Confundir 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 Experimentar Experimentar Experimentares Experimentares Vela 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 Folha 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 Droga 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 Educado 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 Orgulho 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 Recitar 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 Toro 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 Enigma Enigma Confundir 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 Experimentares 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 Vela 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 Folha Folha D Logo Equipe vorbei Orgulho Pegar Orgulhy Peders Orgulham Igual Locate rep軸 résultro Só Recitar Touro Touro Chocar 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 Mensagem 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 Salto 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 Unir 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 Cabelo 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 Relógio 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 joalheria brigo 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 nem 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 ilha 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 chocar chocar mensagem mensagem salto salto unir unir cabelo cabelo relógio relógio joalheria joalheria perigo perigo nem nem ilha ilha para dispositivo 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 para 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 Sentar 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 Urgente 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 Estabelecer 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 Luva 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 Grujeta 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 Presente 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 Bem-sucedido 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 Reserva 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 Dispositivo Dispositivo Para Para Sentar 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 Urgente Urgente Estabelecer 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 Luva Luva Grujeta 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 Presente Presente Bem-sucedido 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 Reserva 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 Presa 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 Do 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 Microfone 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 Do Mar Do Mar Do Mar Do Mar Marinheiro 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 Concha 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 Esperança 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 I I I I Explorar 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 Parece 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 Pressa Pressa Do Do Microfone Microfone Do Mar Do Mar Marinheiro 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 Concha Concha Esperança Esperança I E Explorar Explorar Parece Parece Louco 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 Mundo 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 Série 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 Indicar 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 Avançar 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 Mascarar Mascar Mascar Mascarar 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 Erros 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Osso 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 Tudo 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 Louco Louco Mundo Mundo Série Série Indicar Indicar Avançar Avançar Mascarar Mascarar Arroz Arroz Para trás Para trás Osso 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 TORTA FACULDADE 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 ARQUITETO 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 MISERÁVEL 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 RESPIRAR 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 TRANSMISSÃO 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 UMA 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 Caverna 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 Ovelha 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 Torta Torta Faculdade Faculdade Arquiteto Arquiteto Miserável Miserável Respirar Respirar Pastor Pastor Transmissão Transmissão Uma 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 Caverna 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 Ovelha Ovelha Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto P P P Pé 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 Crescimento 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 Piedade 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 Crescimento E Piedade Crescimento CAPÍTULO METADE LIDA 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 CULCAR 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 Sucesso 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 Esboço, projeto Esboço, projeto P Crescimento Crescimento Piedade Piedade Condição Condição Capítulo Capítulo Metade Metade Lida Lida Colocar Colocar Sucesso Sucesso Flutuador 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Célula 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 Rã 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 Órgão 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 Evita 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 Trabalhos 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 Aceitar 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 Cooperação 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 Poder Flutuador Interpretar mal Interpretar mal Célula Célula Rã Rã Órgão Órgão Evita Evita Trabalhos Trabalhos Aceitar Aceitar Cooperação Cooperação Poder Poder Resgatar 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 Formiga 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 Passaio 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 Onça 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 Propósito 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 Aro 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Discar 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 Coleção 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 Exatamente 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 Resgatar Resgatar Formiga Formiga Passeio Passeio Onça Onça Propósito Propósito Aro Aro Arranha Seu Arranha Seu Discar Discar Coleção Coleção Exatamente Exatamente Lembrar 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 Roda 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 Poluição 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 Vista 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 Isto 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 Rápido 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Não mais Você 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 Trimestre 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 Lembrar Lembrar Roda Roda Poluição Poluição Lista Lista Isto Isto Rápido Rápido Não mais Não mais Você Você Trimestre Trimestre Bastão Bastão Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Levantar 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 Negligência 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 Cajado 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 Discordar 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 Superfície 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 Engenharia 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Engenheiro 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 Transiunte Apoio, suporte Levantar Negligência Negligência Cajado Cajado Discordar Discordar Superfície Superfície Engenharia Engenharia Mais velho Engenheiro 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 Transiunte Transiunte Afriir 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 Princesa 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 Frase 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 Prova 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 Seng Sangue 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 Relação Brilho 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 Suçtum 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 Circum 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 Círculo Tela 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 Referir Referir Princesa Princesa Frase Frase Prova Prova Sangue 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 Relação Relação Brilho Brilho Suçtum 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 Círculo Círculo Tela 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 D Gruana A Devertire A Devertire A Deverter A Devertire A Devertire Assustador 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 Parlamento 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 Grávida 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 Cachorro 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 Golf 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 Genético 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 Guia 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 Esmaga-se 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 Advertir 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 Enterrar Enterrar Assustador Assustador Parlamento 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 Grávida 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 Cachorro Cachorro Golf Golf Genético Genético Guia Esmagaço Esmagaço Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Pequeno 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 Braço 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 Faço 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 Pensar 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 Reunir 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 Se 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 Siena 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 Descansem Paz Descansem Paz Descanse em paz Descanse em paz Aranha 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 Vida do pé Pequeno Pequeno Braço Braço Faço Faço Pensar Pensar Reunir Reunir Se Se Siena Siena Descanse em paz Descanse em paz Aranha Aranha Concentrado 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Pele 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 Sombrio, 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 afrir, afrir, afrir. Superação, 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 em direção a, em direção a, em direção a, em direção a, responder, 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 responder. Macaco, 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 macaco. Negativo, negativo, negativo. Concentrado, concentrado. Nave espacial, nave espacial, nave espacial, pele, pele, sombrio, sombrio. Ferir, ferir, superação, superação, em direção a, em direção a, responder. Responder, responder. Macaco, macaco. Negativo, negativo. Afiado. 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 Restaurante. Trigo. 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 Interruptor. Interruptor. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de Explosão 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 Necessário 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 Diretor 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 Graduado 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 Posição 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 Afiado 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 Restaurante Restaurante Trigo 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 Interruptor Interruptor Cópia de Cópia de Explosão 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 Graduado Posição Posição Reclamar 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 Desempenho 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 Marinho 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 Pia 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 Criança 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 Agora 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 Tópico 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 Linha, linha, esfarrapado, 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 doença, doença. Doença, doença, reclamar, reclamar, desempenho, 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 marinho, marinho, pia, pia, criança, criança. Agora, agora, tópico, tópico, linha, linha, esfarrapado, esfarrapado, doença, doença. Sorriso, sorriso, sorriso. Comprimido, 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 comprimido. Submarino, submarino, submarino. Atenção, 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 atenção. Solteiro, 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 solteiro. Justa, 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 justa. Completo, 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 completo. Equipamento, 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 equipamento. Importam, 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 importam. Aventura, aventura, aventura. Aventura, aventura. Sorriso, sorriso. Corriso, comprimido, comprimido. Comprimido, comprimido. Submarino, submarino. Atenção, atenção. Solteiro, solteiro. Solteiro, solteiro. Justa, justa. Completo, completo. Equipamento, equipamento. Equipamento. Importam, importam. Aventura, aventura. Habilidade. 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 Monstro. 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 MONSTRO DEFINITIVAMENTE 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 E FUTURO 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 Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Diferente. 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 Cantares. 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 Aceita. 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 Prisão. 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 Habilidade. Habilidade. Monstro. Monstro. Definitivamente. Definitivamente. Futuro. Futuro. Estado. Estado. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Diferente. Diferente. Cantares. Cantares. Aceita. 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 prisão, profundo, 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 pombo, 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 convite, 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 parcero, 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 camara, 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 permanecer, 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 força, 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 estéril, 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 planeta, 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 profundo, profundo, marido, marido, pombo, pombo, convite, convite, parceiro, parceiro, camara, 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 permanecer, 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 força, 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 estéril, estéril, planeta, planeta, amostra, 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 Amostra Caloroso 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 Energia 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 Ate 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 Rose 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 Partida 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 Lixo 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 Instantáneo 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 Instantâneo Curioso 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 Herói 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 Amostra Amostra Caloroso Caloroso Energia Energia Ate Ate Ruz Ruz Partida Lixo Lixo Instantâneo Instantâneo Curioso 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 Herói Herói Imaginação 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 A A A A A Meio Ambiente 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 Assistência Assistência Postar 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 Basketball 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 Regra 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 Inferior 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 Hospedeiro 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 Interromper 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 Imaginação Imaginação A A A Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Assistência 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 Postar 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 Basketball 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 Regra Regra Inferior 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 Hospedeiro 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 Interromper 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 Postar Stop Postar 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 Salgavo 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 Assim 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 Sveiro 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 Borda 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 Um negocio Um negocio Um negocio Um negocio Prejuízo 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 Humor 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 Acima 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 Fraco 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 Poeta Poeta Salgavo 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 Assim 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 Cheveiro Cheveiro Borda Borda Um negocio 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 Acima Fraco Fraco Sobre 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 Galão Olavo 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 Bastante 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 Golpe 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 Calma 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 Demite 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 Abuso 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 Único Unicum 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 Falha 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 Sobre Sobre Galão 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 Olavo 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 Bastante 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 Golpe Golpe Galão Tab Calma Local E Dimite. Dimite. Abuso. Abuso. Único. 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 Falha. Falha. Culpa. 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 Também. 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 Estrondo. 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 Trancar. 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 Honestidade. 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 Engraçado. 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 Opinião. 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 Eleção. 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 continente 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 suavemente 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 Suavemente. Culpa. Culpa. Também. Também. Estrondo. Estrondo. Trancar. Trancar. Honestidade. Honestidade. Engraçado. Engraçado. Opinião. Opinião. Eleição. Eleição. Continente. Continente. Suavemente. Suavemente. Função. 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 Visita. 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 Visita Juntos 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 Conteúdo 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 Esboço 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 Ruteiro 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 Projeto 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 Dour 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 Sensato 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 O Moteron Metrô 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 Função Função Visita Visita Juntos Juntos Conteúdo Conteúdo Esboço Esboço Roteiro Roteiro Projeto Projeto Dor Dor Sensato Sensato Metrô Metrô Estalar 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 Arremesso 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 Fábula 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 Placa 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 Jardins Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Jardins Lógico Falta 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 Vida 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 Livro 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 Vidro 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 Nós 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 Estalar Estalar Arremesso Arremesso Fábula Fábula Placa Placa Jardins Lógico Jardins Lógico Falta Falta Vida Vida Livro Livro Vidro Vidro Nós Nós Selvagem 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 Passatempo 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 Clima 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 O O O O O Silencioso 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 Casamento 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 Geleia 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 Mudança 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 Morte 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 Fabricante 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 Selvagem Selvagem Passatempo Passatempo Clima Clima Ou Ou Silencioso Silencioso Casamento Casamento Geleia Geleia Mudança Morte 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 Fabricante Fabricante Arranjo 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 Tentativa 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 Oxigênio 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 Recibo 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 Oriental 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 Capacete 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 Lixo 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 Hora 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 Precisar Arranjo Arranjo Tentativa Tentativa Campanha 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 Oxigênio Oxigênio Recibo Recibo Oriental 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 Capacete 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 Lixo 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 Hora 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 Precisar 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 Gerente 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 suspiram lobo 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 quanto 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 ano 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 balanço 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 todos 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 deslizar 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 reciclar 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 Gerente Gerente Suspiro Suspiro Lobo Lobo Conto Conto Ano Ano Balanço Balanço Desenhar Desenhar Todos Todos Deslizar Deslizar Reciclar Reciclar Nenhum 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 Padronizar 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 Corrigir 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 Tvikas Fada 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 Resposta 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 Amizade 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Turista 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 Nós Nenhum Nenhum Padronizar Padronizar Corrigir Corrigir Tvikas 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 Fada Fada Resposta 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 Amizade 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 A não ser que A não ser que A não ser que Turista 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 Nós Nós Embrudo 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 Jardim Jardim da Infância 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 Nuvem 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 Peão 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 Condição 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 Em 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 Cliente 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 Carimbo 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 Palácio 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 Maravilha 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 Embrolho Embrolho Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Nuvem Nuvem Peão Peão Condição Condição Em Em Cliente 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 Carimbo 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 Palácio 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 Maravilha 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 Laço 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 Característica 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 Indentar-se 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 Ego 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 Contemplar 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 refeição 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 pecoz 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 urama 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 sexo 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 dobra 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 laço característica característica intentares intentares ego ego contemplar contemplar refeição 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 pacote 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 urama 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 Sexo Sexo Dobra Dobra Atraente 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 Balão 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 Aldeia 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 Automóvel 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 Agência 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 Ficar de pé 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 Desenvolvimento 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 Público 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 Oficina 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 Mosca 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 Atraente Atraente Balão Balão Aldeia Aldeia Automóvel Automóvel Agência Agência Ficar de pé Ficar de pé Desenvolvimento Desenvolvimento Público Público Oficina 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 Mosca 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 Devidamente 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 terra 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 romance 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 dificuldade 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 destruir-se 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 véspera 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 tradicional 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 despacho 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 Númeas 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 Médico 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 Devidamente Devidamente Terra Terra Romance Romance Dificuldade Dificuldade Destruir-se Destruir-se Véspera Véspera Tradicional 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 Despacho Despacho Númear Númear Médico 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 Robô 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 Separado 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 Ofrecer divorce Alvorecer Alvorecer Molhado 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 Consciente 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 Representar 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 idioma 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 qualidade 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 favor 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 multidão 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 robô robô separado 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 alvor 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 molhado 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 consciente 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 representar 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 idioma idioma tema s-passion em seguida dm s-passion à s-passion numerárias multidão Multidão Deixei 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 Traço 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 Cheiro 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 Latido 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 Plação 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 Tempestade 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 Nascimento 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 Científico 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 Vriënt. 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 Pots. 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 Deixei. Deixei. Traço. Traço. Cheiro. Cheiro. Latido. Latido. Plação. Plação. Tempestade. Tempestade. Nascimento. Nascimento. Científico. Científico. Vriënt. Vriënt. Pote. Pote. Més. 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 Que. 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 Topum. 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 Expedição. 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 Morto. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Ordenar. 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 Desejo. Desejo. Desajo. 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 Surpreender. 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 Libra. 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 Topo Topo Expedição Expedição Morto Morto Arma de fogo Arma de fogo Ordenar Ordenar Desejo Desejo Surpreender Surpreender Libra 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 Libra